Daê, sejam bem-vindos à Arena News, sexta-feira, especialmente hoje na sexta-feira. E por quê? Por causa de Star Wars. É, saiu um teaser aí, um teaser bacana, que parece até um trailer, né? Cara do céu, massa pra caramba. A gente tava preparando um vídeo aí que ia sair na semana que vem sobre uma teoria que tava rolando aí na internet, né? De que a Rey seria a reencarnação do Anakin. É, essa teoria é meio antiguinha, mas a gente queria trazer ela de volta porque ela tem umas partes bem bacaninhas, bem bacaninhas mesmo. Só que quando a gente viu o teaser, cara, putz... O teaser trouxe coisas que, tipo, vão corroborar com essa teoria, sabe? Sim. Então a gente falou, não, vamos aproveitar e vamos fazer esse Arena News aqui, essa nossa live aqui, pra gente poder falar sobre isso logo pra vocês. Então vamos lá. Ah, mas lembrando assim, é uma teoria. Tem, pode acontecer ou pode não acontecer, né? Sim, é só uma teoria. Antes de você reclamar, ah, não, nada a ver, isso aqui, dá uma olhada, vamos pensar com calma, porque sempre que a gente traz teorias aqui no canal, tem muita gente que comenta, tipo, porque não gosta da teoria. Nada a ver, nada a ver isso aí. Tipo, vamos conversar. Escuta a teoria, daí argumenta, por favor. Isso, é, traz os argumentos relevantes aí pra gente. Falando. Então, assim, começando, por que que a Rey seria a reencarnação do Anakin? Ah, essa teoria, ela começou faz um tempo atrás, por quê? Porque quando a gente assistiu o Despertar da Força, a gente viu que a Rey, ela é muito foda, né? Ela tem muitas habilidades, tipo assim, fora do normal mesmo, pro Jedi. Ela, tipo, já domina a mente desde o começo, luta pra caralho ali com o sabre de luz, ela pilota, é mecânica, ela fala línguas diferentes. Pois é, né? Você pega... Telecinese ali, né? De puxar. Pois é, você pega, por exemplo, assim, a primeira vez que ela entra na Millennium Falcon, ela consegue pilotar a nave de maneira incrível. Incrível mesmo, tipo, tanto é que o Finn fica surpreendido. O Finn, que era o Stab Trooper, não sabia pilotar, e ela vai lá e pilota. E ela fala ali que, tipo, é a minha primeira vez. A primeira vez que eu entrei aqui, né? E, tipo, isso é muito foda, né? Assim, teve gente que colocou isso como um erro, né, do roteiro. Ah, mas ela é tão foda assim. É, tipo, simplesmente é uma coisa... É, só que, assim, as pessoas ficam... os personagens ficam surpresos ali com o que tá acontecendo. De ela ser tão incrível, assim. É, então não é um erro, porque eles também sabem que aquilo é errado, digamos assim. Sim, é, tipo, aquilo não era pra ser normal. Você pega, por exemplo, quando ela começa a falar sobre a Millennium Falcon, Cara, é muito impressionante. O Han Solo, por exemplo, ele se impressiona com ela. Ele fala, nossa, como você sabe disso? É a primeira vez que ela tá na nave, entendeu? Se você comparar, por exemplo, o Luke, a primeira vez que ele entrou. Que muita gente diz que ela poderia ou ser filha do Luke, ou ser neta do Obi-Wan, né? E, cara, a primeira vez que o Luke entrou na Millennium Falcon, ele chegava e perguntava, que luzinha que é essa daqui? Tipo, ele não sabia nada, não sabia nada. É, ele ficava meio, meio... Meio? Totalmente perdido, assim. Ele ficava igual a gente. É, se você comparar, por exemplo, até quando ele começou, ele virou piloto. Piloto. Ele era um piloto, assim, normal, que ele queria até entrar na academia pra aprender mais. Aprender mais. O que ele fez de mais incrível foi conseguir aquele tiro pra destruir a Estrela da Morte, que foi com a utilização da força. Mas não foi uma amostra de habilidade no quesito pilotar, entendeu? Coisa que o Rey, cara, em primeiros minutos do filme já colocou abaixo. Só que quem que era um piloto incrível, um mecânico, fora de série? Um cara que nunca precisou de tradutor. Nunca precisou de tradutor. Porque o Luke, por exemplo, ele precisava quando ia conversar. Ele entendia que o R2-A2 falava. É, o C-3PO tinha que conversar com ele ali, né? E o Anakin não, o Anakin sempre. Sempre soube. Ele construiu os pods. Corria com os pods. Era o único humano que corria. Ele construiu, ou melhor, construiu não. Ele arrumou o C-3PO, entendeu? E você vê que a Rey tá naquele caminho ali, tipo, muito próximo. Sim. É, que nem a gente tava falando aqui, por exemplo, da telecinese também, né? É, da utilização da força em si mesmo. Vamos pegar outro exemplo do Luke, né? O Luke, depois do episódio 4, no episódio 5, depois de 3 anos que ele teve aquele primeiro treinamento com o Obi-Wan, ele teve dificuldades pra poder puxar o sabre de luz na mão dele lá pra... Fazer um puta de uma força pra pegar. Pra conseguir usar a força, né? E a Rey... De cara. De cara, ela... Pum, no primeiro dia que ela descobriu eu sou Jedi, cara, deu upload, assim, igual Matrix, e ela conseguiu fazer o Mind Trick no 007 lá. Isso, é verdade, né? Conseguiu que o Kylo Ren não... Reverter, né? Tipo, o poder mental do Kylo Ren contra ele e ler a mente dele. Até a hora que ela der, ela pegou o sabre de luz, ela luta bem com o sabre de luz. E quem que era o cara que, quando era só um padawan, já falava que pode vir qualquer Jedi? Sim, dizia que a habilidade dele com o sabre de luz era comparável com o Yoda. Era o Anakin. O Anakin era muito... Era um prodígio fora do comum mesmo. É, então, ela tem tudo... Ah, e daí isso aqui, também a gente... Além dela ser a reencarnação, tem uma... Na teoria, diz que ela seria uma filha da força. Assim como o Anakin. O Anakin, pra quem viu os filmes lá, ele não teve um pai. O pai dele, segundo a mãe dele, fala assim, de repente ela ficou grávida. E o Koaigon, que encontrou a mãe dele como escrava, fala assim, olha, ele pode ser o cara da profecia. Ele já sentia a força nele. Sim, depois que ela falou isso ainda. Ah, ele falou assim, pô, talvez ele seja a profecia. O filho da força, que talvez vai trazer o equilíbrio pra força. E a Rey, segundo essa teoria, disse que ela também é uma filha da força. Que o Luke encontrou a mãe dela, e viu e falou assim, pô, ela é a mesma coisa. Talvez seja ela que vá cumprir a profecia de trazer o equilíbrio à força. Então, o que eu vou fazer? Vou treinar ela. E vou treinar. Abriu a escolinha lá. Vou treinar todo mundo. Dos Jedi e tudo. Mas aí veio o Snoke e fudeu com tudo. Pois é. O Kylo Ren matou. Aliciou o Kylo Ren. Matou vários lá dos estudantes. Alguns fugiram. Talvez só a Rey. A gente não sabe, né? Obviamente. A Rey foi colocada lá, isolada. E o Luke ficou muito de cara. Porque ele falou, nossa, eu falhei mais uma vez. Eu fui tentar fazer o bem e acabei criando um Sith. Olha o perigo que é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Tipo, vou sumir daqui. Vou deixar a Rey escondida. Pra ninguém saber onde ela tá também. Ele voltou lá pro Templo Jedi. Isso, ele foi procurar o primeiro Templo Jedi. Talvez pra compreender mais como funcionava isso daí. Porque, bem ou mal, o Luke, ele teve pouquíssimo treinamento. Então, talvez ele se sentisse, digamos assim, um Jedi incompetente. É, e daí, já que tem um Sith por aí, ele precisa saber também, né? A parte Jedi dele, ele precisa desenvolver melhor, né? Então, ele acabou optando por isso. Tipo, ele viu o risco que era se ele continuasse treinando outros. Se ele podia treinar 100, 200 Jedi. Imagina se 2, 3, 10 fosse pro lado negro. Imagina o risco que era. Imagina se a Rey, que ele sentia a força nela, que ela realmente poderia ser esse equilíbrio. Ele viu que ela realmente é muito forte. Imagina se ele treinasse ela e ela fosse pro lado negro. E, na teoria, diz que é isso que ele ficou com medo. Porque ele falou assim, o meu pai, o Anakin, que era um filho da força, se tornou Darth Vader. E se, por um acaso, eu treinar a Rey e ela também for pro lado negro, quem vai deter ela? Quem vai deter ela? Então, ele começou a se questionar muito. Deixa quieto, né? Deixa quieto o Jedi. Deixa quieto. Vou lá estudar pra ver o que eu posso fazer. Depois de muitos anos, ele viu que o lado negro começou a dominar ali a nova ordem, no caso. E, de repente... Primeira ordem. A primeira ordem, né? E daí chega a Rey com o sábio lá pra ele. E tá aqui. Tô aqui. Já sei que sou Jedi. Não tem mais volta. E o mundo vai acabar, porque agora eles construíram uma Estrela da Morte que destrói, tipo, seis, sete planetas de uma vez. Aí, não tem jeito. Ele tem que treinar ela, que é o que a gente viu no teaser. Aí, ele começando a treinar. Sim, nossa. Treinamento de show de bola. Só falta ela carregar ele nas costas. Vai ter, cara. Vai ter. Então, tipo, ele viu que não tem solução. Mas daí, por que ele fala aquela frase? Assim, tá na hora dos Jedi acabarem. Sendo que ele está treinando uma Jedi, por que ele fala que tá na hora de acabar? Na nossa ideia, ele vai treinar a Rey pra poder enfrentar o lado negro, né? O Kylo Ren, o Snoke. E assim que essa luta acabar, não vai ter mais treinamento de Jedi. Não vai mais treinar ninguém. Porque se não existir Jedi, não vai existir Sith. Tipo assim, os sensitivos da força e tal, tudo, não sei. Eles vão existir. Mas eles não são tão poderosos assim. porque é muito arriscado. Mesmo pra ele mesmo, o Luke, ele tem o lado negro dentro dele. Isso é visto no episódio 6. Quando o Luke vem lá no retorno do Jedi, ele usa uma roupa preta, ele usa um capuz. Muitas pessoas da época que assistiram, diziam que eles ficavam na dúvida se o Luke tinha virado um vilão. Porque ele usava os poderes muito semelhantes ao Darth Vader, entendeu? E ele quase foi convencido a ficar com o pai dele. Então, existe. O lado negro tá ali dentro dele. Ele não consegue liberar totalmente. se livrar totalmente. O Kylo Ren, assim, o próprio Anakin, que não era totalmente mal, tinha a parte boa dele também. Sabe? Então, é uma luz interna dele. Ele que tem a consciência de que ele tem o lado negro e que ele tem que agir pro lado da luz, beleza. Mas e se os outros que ele vai treinando não tem? Então, vai ser uma luz eterna. O que ele deve imaginar é tipo assim, e se eu viesse do mal, quem iria me deter? Ninguém. Então, é isso que quer dizer aquela frase. Tipo, chega, acabou Jedi, não vão mais ter problema. Para o bem do universo, é melhor que não existam seres tão poderosos assim. Isso que quer dizer os últimos Jedi. Pois é. No nome. Sem ele e o Rey. E acabou, não tem mais. Nunca mais vai ter. Então, tipo assim, a gente pegou essa teoria, né, da Rey, que é bacaninha, assim, tem coisinhas que eu acho que são interessantes mesmo, essa semelhança dela com a Anakin é muito legal. uma coisa que a gente não citou de por que que ela foi criada. Né? Ah, tá. Nossa, essa história é muito importante porque no teaser tem uma cena muito interessante que está escrita, que ela está olhando um dos livros do Jedi que ele deve ter encontrado lá no primeiro templo Jedi e ele vê o equilíbrio. Porque existe várias teorias, a gente está discutindo aqui várias teorias, né? Tem alguma que o Anakin, ele veio e ele acabou com os Jedi. Acabou com todo, todo mundo que usava força. Ficou só, só ele praticamente, né? Daí o Luke acaba com ele, né? E, como posso dizer assim, ficou só o Luke. O Luke era a parte boa, ele era o equilíbrio naquele momento ali. Mas a partir do momento que teve o Snoke e teve mais o Kylo Ren, houve o desequilíbrio, né? Houve o desequilíbrio. E ela vem para trazer o equilíbrio. Lógico que ela nasceu antes de tudo isso acontecer, mas a força, tipo... Ah, a força preveu. Preveu, já se antecipou, né? Já se antecipou. Sabia que ia ocorrer o desequilíbrio, então precisava de alguém, tipo, digamos, puro do lado branco. Sim, sim, para poder trazer esse equilíbrio. A questão é se o equilíbrio foi feito para ter, tipo, dois Jedi e dois Sith, ou se realmente essa luta vai definir e vai acabar todos os Jedi, todos os Sith, e daí, a galáxia vai ter o seu equilíbrio, que vai ser... A força vai simplesmente agir e não vai ter os Jedi ou os Sith causando desequilíbrio. Ela só vai estar lá. A força. Só a força. Sem lados. Bem, eu acho que essa é a nossa... Nossos devaneios aí sobre Star Wars, de teorias que a gente está lendo na internet, que são teorias bacanas, mais esse teaser que está muito legal. É assim, o teaser está legal, e se metade disso acontecer, já vai ser um filme foda pra caralho. O episódio 7, a gente assistiu, a gente, né... No começo eu adorei. Mas depois a gente vai pensando, né, não foi tão bom. Não foi tão bom, tão bom. Principalmente depois de ver o Rogue One, né? Pois é, daí você vê que poderia ser muito mais incrível. mas o 8, eu acho que vai ser legal. No teaser a gente já viu que vai ter batalha. Vai ter o que a gente quer, vai ter o treinamento Jedi. Vai ter, vai ser bem foda. A gente vai ver o que aconteceu com o Luke. Cara, é só expectativa, mas a gente quis compartilhar aqui essas nossas ideias aí. E pessoal, e comente aí, coloquem nos comentários o que vocês acham. Mas argumentem. Argumentem. A gente gosta de treta, a gente gosta de conversar, a gente gosta de argumentar. Mas se falar só, ah, não gostei, ah, deixa pro lado aí. Então beleza, como sempre, se gostou do vídeo aí, deixa o seu like aí pra ajudar o canal, né, pra ajudar a gente aí. E se inscreva no canal também pra receber outros conteúdos. E amanhã a gente vai ter a nossa live comentando as notícias da semana. Essa foi um Arena News Extra aqui pra comentar isso aí. Beleza? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Comenta, gente. Comenta. Beleza. Então até a próxima. Falou.